Para a alegria de uns e tristeza de outros, chegou a hora de dar adeus ao horário de verão este ano. Na madrugada de sábado, para domingo, o relógio precisa ser atrasado em uma hora. Quatro meses de tardes longas e amanhecer tardio. O resultado foi uma economia de 0,7% no consumo de energia elétrica, conforme balanço da CEE. O suficiente para abastecer uma cidade do porte de torres ou charqueadas por mais de 120 dias. E embora na fatura do consumidor a diferença possa não ser tão expressiva, o diretor de transmissão da companhia garante. Há benefícios no futuro. Com a aplicação do horário de verão e com essa redução, tu evita de despachar usinas térmicas, que tem um custo bastante elevado. E esse custo, caso houvesse necessidade de despacho, ele seria rateado em todos os consumidores. É aí que há a economia para o consumidor com a aplicação do horário de verão. O horário de verão foi adotado em 1931 e vale para os 10 estados da região sul, sudeste e centro-oeste. Nesses locais, à meia-noite do sábado, os moradores precisam atrasar o relógio em uma hora. Este ano, uma previsão do governo federal é de que a economia chegue a 147 milhões e meio de reais. No último verão, a economia foi de 162 milhões. Então não esqueça de fazer o ajuste no relógio.